Música 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 Olha, tá aqui com calor de baixo, ó, que hora. Fecha forte, vê. Vai cair em baixo, hein? Vai cair em baixo. Vai cair em baixo. Vai cair em baixo. Vai cair em baixo. Dá dinheiro só rápido. Pô, não. Vai cair em baixo. Não, pra se não. Seu grupo pra todo mundo tá gastando. Vai cair em baixo. Seu grupo pra todo mundo gastando, hein? É, ela também passa. A sua geração já faz toco porra. Não passa, eu sou aí com o cachimbo! Vamos na verdade! Agora vai, agora vai! É, o nosso deve ser muito frio! Eu te falei que ia acabar com você! Eu sou tudo uma geração próxima! Quase o mundo já casou! Não passa a minha não! Eu já casei, ó! Alô! É sempre que votaram com as pessoas! É sempre que votaram com as pessoas! É sempre que votaram com as pessoas! É sempre que votaram! É sempre que votaram! Vamos casar com a mulher agora! Porque a gente tá com a MegaSense! Você tá com o que? Porque você já tá tudo frio! Eu tô com 29 anos! Se não, tô com 3.3! Já tá aí pra mais! Eu vou chamar de novo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Não, mas ele é fítico! Ele é trabalhador! Ele é trabalhador! Ele é trabalhador! Ele é trabalhador! É de família boa! É de família boa! É de família tradicional! Não! É da praça do Oriente também! Isso! Nunca foi embora de lá! Nasceu com a criada no mesmo lugar! É isso! É isso! Não, mas agora... Não sabia da vida dele, ó! Perdeu 9 mil pra ganhar! Não, não vou lá! Tá levando a oração lá! Na oração lá, ele me levou lá! Eu tô indo lá, amor! Já tenho mal do Jaglória a Deus! A gente abastou um pouquinho! Que a gente fez lá! Aí a gente vai começar a voltar! Não, ele me levou lá! Eu levei! Esse ano eu não me deixei ainda! É amigo! Esse ano eu não me deixei de ir! Mas ele foi decidido! É praticamente... Eu puxava a orelha dele que eu não tava indo! Agora ele vai lá na loja! Ele vai! Tem um coração lá! 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 É! 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 Precisa! É! É! Ouve ali! Q2. Mas não é aquela coisa, É! Num��! Ela não vai às vezes comigo! Ela vai à academia! de diferenciário! Mão salva em.... Esse ano eu não perdi! Não! Tô direto! É o Leandro Best4 faz essa empresa! É o Leandroんだs!" A melhor coisa de effective! Ai vai pra você. Outro moleque racial! Ah! Eu quero nome de de Deus! É! É o Leandro! O Leandro! o senhor o barão o barão o senhor o barão a igreja o e quando é quarta-feira é bom as vezes eu não quero ir as vezes eu não quero ir eu chego da chateada mas eu vou mas eu vou eu falei eu vou chegar em casa 9 horas ai lá e eu vou depois vou tirando pra casa então vai a gente deu o seu propósito é é toda semana eu vou lá na oficina eu vou pra colando a colher de casa foi você bater triste é 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 Música 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 Música